Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zumbodge na nossa em busca da cura com a lenda deixa eu só verificar aqui como é que tá isso aqui é triste tá doente droga essa aqui não tá essa aqui não tá o desabem que eu olhei essa não tá e essa aqui não essa aqui tá doente e é e não é remover pera aí é com moscas que não vai atrapalhar não e não vai passar para as outras não e também regada tá já tá quase na cena tá quase no esquema já bora vamos lá vamos fazer uma brincadeira lá agora no shopping agora eu tenho mais tranquilidade aqui de invadir né por isso que eu tô com cano na mão é porque com o cano eu não chamo tanta atenção e economizo munição não precisa esperar recarregar né só ir matando não tem essa arma melee tem essas vantagens que as armas e se eu descolar outro mas uns dois carregadores da da M16 aí beleza aí já era aí eu não não paro mais de usar ela porque eu vou ficar com 90 tiros eu fiquei no episódio passado de eu não vi isso aqui mano mas depois eu vou ver na edição que eu não editei ainda episódio passado de isso aqui tem aparecido que eu não vi isso aqui realmente ó zumbis vindo balma mandei descer e vou continuar inspecionando a parte inferior né como eu falei para vocês e não e ali eu já olhei tudo são os livros não vão para o segundo andar sem ter certeza que o primeiro andar tá 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 liberado e tem aqui dentro mas livro é mais livro aqui deixa eu limpar aqui e vou ver vidro bom a maior parte dessas coisas aqui eu já tenho equipamento de laboratório tá tá tem um que eu não achei que eu tô precisando que é o alfaiate 2 né o resto eu já tenho todos só o alfaiate 2 que eu ainda não achei o alfaiate 2 que eu tô precisando o resto já praticamente já tenho tudo já é aqui não não tem tem zumbi aqui tem zumbi aqui onde que tá tá de sacanagem pô deixa eu vir para trás do balcão que é seguro ele aqui ó tá travado aqui aí garoto ele entrou aqui depois que eu passei né como é que ele se travou ali e peraí aqui é o lugar onde eu já tinha olhado né a época que eu já tinha olhado tudo eu sei que era outro lugar mas não é o mesmo ainda e lá continuar exploração sem perder tempo e segurei botão errado tem uma porta aqui ó e aí e aí e não era porta não era e tem janela aqui bom por dentro e o pânico torando né e tem cervejinha aqui não e tá aqui eu já observei tudo beleza temos aqui opa mercadinho a comida grátis oi pulei você nem me viu toma a esponja tesoura corrente e não é mercado é uma loja de ferramentas e é uma loja de ferramentas e eu espero que eu encontre a marreta o saco de lixo e olha que eu achei um morso ali embaixo da escada como é que tá a paz onde o zumbi espalharam e olha isso e toma estão bloqueado tá não consegue sair daqui é aqui o grátis para mim aqui eles não desconstroem coisas que são espalhadas no cenário né não sei janelas e portas que é que é hit grátis caramba tinha bastante hein nem sei se vale a pena eu ficar matando eles olha isso velho tava rolando um inferninho aqui em não pôr no pé não É, acho que aqueles dois ali eu não consigo matar por aqui. Pelo menos eu acho que não dá. Deixa eu ver. Aí, acertei. Aquele eu não consigo. Aquele é sem chão. Ó, gerador. Saco de gesso. Saco de gesso. Saco de cimento. Saco de gesso. Não desconsidera esses itens não, tá? Porque no bode aqui a gente pode fazer um muro de concreto, tá? Essa barra aqui são boas pra mim, né? Que eu uso contundentes longos. Rastelo. Chave do carro que tá lá fora. Né? Só arrastar pro chaveiro. Martelo. Silvertape. Muito bom. Óculos de proteção. Se eu não me engano eu vou precisar... Ah, olha os machados aí. Eu preciso cortar as árvores do meu jardim. Né? Os machados tem bônus contra árvores, né? Pra quem não sabe. Ah! Filha da mãe me mordeu! Toma! Maldito! E mordeu pelas costas ainda, hein? Chave de fenda. Espetada nele. Vara de pesca. Olha aí. Caixa de equipamento grande. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Nada. Só nem jogar no chão, né? Era só arrastar o mouse em cima. Ó! Iscas. Então já temos aí como pescar. Não, nada. Rastelo. Caixa de parafuso. Tá? Eu não tô me importando muito em pegar agora as ferramentas, tá? Semente e tal. Eu só quero... Eu só pegaria aqui mesmo se eu achasse a marreta. Colofote. Tá? Silver tape. Silver tape é bom. Eu tenho lá um... Uma lança lá esperando o conserto faz tempo. Pegar essas duas barras longas aqui. Que eu uso elas como arma. E depois provavelmente eu vou utilizar elas também pra... Fazer a parte do encanamento. Mas se eu não encontrar uma marreta aqui, meu amigo... Eu não encontro em lugar nenhum mais. Ó! Mais dois silver tape. Então a minha última chance de encontrar marreta... É aqui nessa loja. Apesar que eu não sei se tem outras lojas de ferramentas aqui, né? Caixa bruta. Maçarico, é verdade. Maçarico também é importante. Marreta e maçarico. Placa de metal. Placa de vidro. Preciso da placa de metal pequena. Nada aqui. Caixa de leite. Nada. Outra parafusadeira. Nada aqui. Tesoura de jardim. Cola. Show. Essa aqui é pra pregar, né? É a pregadeira. Beleza. Achei duas ferramentas importantes, tá? Não tô à toa aqui, não. Tem o... O alicate, né? O clears. O que mais que temos aqui? Machado de telhado. E pior que mesmo que eu não encontre a marreta, eu posso fabricar o meu... Olha aqui, ó. O carregador do... Da máquina de pregar. Cadeado. Cola de madeira. Venha. Bateria do quê? De 400 amperes. Eu acho que essa bateria aqui a gente usa pro painel solar, tá? Eu acho que essa bateria a gente usa pro painel solar. Deixa ela aí. Tá guardada. Olha o zumbi caindo aqui dentro. Placa de metal pequena. Essa eu vou precisar. Vem aqui pro pai, vem. Vem cá. Toma. Deixa o saco pra lá. É que eu fiz muito barulho com a Calibre 12, né? Então... Ó, mais um, ó. Tá aí alguma coisa espetada nele. É uma machete ou uma faca? Toma, hein? Tome. Tome. E tome. Ah, mais um bagulho de... Recarregador de... De prego. O que é que tinha no corpo do zumbi? Faca de pão. Eu vou fazer lança, né? Faca de pão. Episódio de lutamento, tá? Todos de mãos dadas para o loot. Ó o bagulho de fazer cimento ali, ó. Uma betoneira. Beleza. Silver tape. Nada aqui. Eu consigo remover essa betoneira daqui? Opa. Opa. Sai. Toma. Sai pra lá com esse cabelo feio da bexiga. É, a galera começou a me ouvir aqui dentro, né? Comecei a chamar a atenção de quem tava do lado de fora. Mais alguém? Não. Sim, mas... Ó o machete de gancho. É uma boa arma? Sementes, por enquanto deixa aí. Ok. Dois rastelos. O serrote e... E, e, e... Placa pequena. Nada de marreta. Pelo menos por enquanto. Nada de marreta. Eu posso fabricar a minha. A betoneira mesmo. Pesa 15 a betoneira? Tá de sacanagem, né? Porque a betoneira pesa 15 quilos. Tá maluco? Tá, vamos lá. Vamos continuar. A Exploration. Esse cano aqui eu vou fazer o seguinte. Eu já vou trocar por outro. O tubo de chumbo ele tem mais dano. Já vou trocar já. E larga esse tubo aqui no chão. Não, ele vai quebrar. Vamos lá. Certo. Ferramentaria. Como é que tá aqui dentro? Aqui, ó. O zumbi já me viu ali. Nove da noite. Ok. É uma loja de... De vídeo? Acho que é uma loja de vídeo, hein? Toma, toma. Toma. E toma. Tá. Se dane. Munição, eu não tô preocupado com isso. Tem um zumbi ali dentro. Ah, os zumbis vindo lá de cima. Ah, pra lá. Tô no segundo estágio da fome, hein? Dá pra ficar mais um pouquinho. Ainda não tá tão escuro assim ainda. A ponto de atrapalhar. Tá por aqui, ó. É fita VHS mesmo, ó. Pra prender as habilidades. Mais alguém aqui além de você? Tá. Não faz sentido eu lutear essa loja, tá? Não faz sentido. Deixa aqui que eu sei o que tem aqui. Tem uma portinha ali que eu... De acessar, né? Pra ver o que que tem ali dentro. E... Comida me interessa. É comida? É comida. Não é comida, não. Cachorro quente podre. Duas garrafas de água. Uma merendeira com coisa dentro. Só coisa podre, né? Congelador nada. Nada, nada e nada. Tá bom. E outra porta é seu banheiro. Peguei alguma coisa no chão. Que não era pra pegar. Madeira descartável. No mod aqui, a madeira descartável tem utilidade. Se dá pra acender fogo com ela, dá pra fazer alguma coisa. Lá de fora quase não tem zumbi. Beleza, loja de VHS. Já sabemos onde tem. Ok. E aqui? Ok, pro pai. Vamos fazer o seguinte. É 11 da noite. Voltar. Dormir. E já volto. Bom, vamos lá. É... Já tá alimentado. Hidratado. Tudo certinho. Eu tava pensando em uma coisa um pouco diferente aqui. Pra gente... É... Conseguir agilizar esse processo aqui. Pra não ficar perdendo muito tempo. A gente viu que meio que já tá limpo aqui. Então qual que é a minha ideia? Minha ideia é trazer o máximo de zumbi possível. É... Pra cá? Pra fora? No grito. Na base do grito. Então a minha ideia é essa aqui, ó. Chamar a galera o máximo que puder. Certo? E levar eles lá pra frente de casa. Qual que é o macete? Que lá eu tenho a garantia de acertar eles e eles nunca conseguirem me alcançar. Né? Então quanto mais zumbi... Ó, vou ir por aqui, ó. E aqui eu vou obrigando eles a me seguir, ó. Dá pra ser no zigue-zague. Dá pra ser da maneira como achar melhor. É claro que eu vou encontrar zumbi no meio do caminho, né? Essa é a ideia. Mas quanto mais eu matar, melhor. Eu tenho obrigação de matar todos os zumbis. Mas eu consigo usar a minha casa a meu favor. Ué, o que aconteceu aqui? Travaram? Vocês viram eles? Os zumbis travaram? Ó, é isso mesmo que eu quero. Zigue-zague pra juntar o máximo possível. Vocês vão entender. Pera aí que vocês vão entender. Parece que tá meio confuso assim. Por quê? Porque quando eu entrar na minha casa, né? Como eles não podem me alcançar, eles perdem o pet find. Então quebra o pet find deles. Né? Sem o pet find, eles ficam parados no lugar onde eles estão. Aí eu acho que dá mais um tempinho, né? Que é pra eles pensar no caminho, né? Processar o caminho. E aí eles voltam pro normal, né? Que é ficar zanzando por aí. Então qual que é a minha ideia? É exatamente essa que eu tô fazendo agora. Chamar o máximo possível de zumbis pra parte frontal de casa. Certo? E aqui agora? Subo aqui. Isso. Errando. Muito bom. Ainda bem que não tinha ninguém atrás. Quebrei o pet find deles, certo? Perfeito. Tô com dor. É dor de cabeça. E aí agora eu volto lá. E repito, certo? Dessa forma eu vou cada vez mais tirando o zumbi daqui de dentro. E facilitando pra mim depois pra matar eles todos no mesmo lugar. Eita pomba. Será que foi uma boa ideia? Corre, Marcelo. Aí, ó. Grita. Acho melhor eu correr, né? É. Foi melhor eu ter corrido mesmo. Tá. Corre, Marcelo. Eu acho que eu deveria ter matado aqueles que eu deixei lá na frente já, né? Tá, mas beleza. Vambora. Porque se eu ficar gritando aqui, eles vão voltar, ó. É, mas trazer zumbis pro lado de fora também não é ruim não, que eu consigo matar de longe, né? Eu tenho arma de fogo. Caramba, tem muito zumbi ainda. Muito, muito. Quantos eu matei em total? 2.132. É, estamos chegando próximo do número que eu estimei, né? Hum... Deixa eu ver se foi uma boa ideia. É... Acho que não foi. Eu não consigo voltar mais. Eu teria que dar a volta na... Eu teria que dar a volta agora aqui na... Mas tá bom. Bora. Vou dar a volta mesmo. Olha só que malandro. Beleza. Aqui é tudo nosso. Eu guardei alguma coisa aqui no porta-luva, no porta-mala. O que que era? Ah, foi o galão de água, mas... Ó, vamos ver. Vou chamar eles pra cá. Será que foi uma boa ideia? Será que era melhor ter matado por lá mesmo? Acho que é melhor ter matado lá, né? Me pareceu um pouco de perda de tempo. Eita, pomba. Veio todo mundo. Tá. Agora eu entro de novo. Vamos ver, vai. Vamos ver. Quebrou o petfine deles. Os que estão andando... Vão continuar andando, né? Até eles verem que não tem nada lá. Olha lá. Tá vendo? Quebrou. Quebrou, quebrou. Tá vendo? Para tudo, ó. E agora é onde eu brilho. Tomar um gorózinho pra firmar a mão. Acho que não vale a pena não, viu? Acho que não vale a pena não. Acho que é melhor ir chamando e matando mesmo. Perda de tempo isso aqui. E é arriscado também. É fácil que o pamira, né? Aqui, né? Nessa brincadeirinha aqui. Eu fico de boa parado. Recupero depois os cartuchos, né? Tem essa vantagem. Os cartuchos vão ficar todos no chão. Mas a calibre 12 é muito melhor pra fazer isso aqui. Com certeza. É. É, eu vou voltar limpando os que eu trouxe pra cá. Eu vou limpar esses daqui que ficou aqui na frente. Daqui a pouco eu volto. Pronto. Só tô comendo um negocinho aqui. Já meio que limpei. Finalizar aqui só esses daqui. E a gente volta limpando. Não valeu a pena não. Perda de tempo. Melhor matar eles onde eles estão. Isso aqui seria uma estratégia válida. Tipo. Sei lá. Poderia talvez até fazer um... Uma ponte, né? Por cima. Mas, mano. Acho que... Ia perder muito tempo. Com essa arma aqui dá tranquilo. É o que eu sempre falo. O problema é só a recarga. Deixa eu descolar outro... Outro carregador de M16. Aí a gente vai brincar um pouquinho. Caramba. Que terror. Sai. 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 Sai, demônio. Tem uma galera aqui ainda. É que eu passei correndo, né? Eu chamei muito zumbi pra cá. Tô te vendo, filho. Tô te vendo. Sete tiros ainda. Sete mais um, né? Oito. Esse mais um é o da câmera, tá? Da arma. É o que fica... O famoso na agulha. Essa é a famosa bala na agulha. Acabou. Voltei a ficar em pane. Tem muito zumbi ainda aqui. É, eu trouxe bastante, né? Eu não tenho o que reclamar também. Beleza. Pega a distância. E resolve. É tranquilo. Alguém atrás? Não. Só atrás eu do do Enem. Ó o cara com a mochilona ali, ó. Vai daqui, Zé. Era um rasmat aqui, não era? O que você tem de bom pra nós? Já li, já li. Notas da vacina. Bisturi eu já tenho. Tá. Tomar um gorózinho. Tá bom? Cadê a mochilona que eu vi aqui? Se eu estivesse procurando mochila, eu não achava, né? Aí, ó. Beleza. Fase 1 do shopping completa, né? Primeira... Primeira onda. Pior que veio o zumbi pra cá. Eles podem me atrapalhar se eu não... Se eu não matar eles. Mas... Ok. Vamos lá, vai. Tô aqui, ó. Eles se dissiparam, né? É por isso que não vale a pena. Porque aí você solta eles... Opa, peguei atrás da árvore. Vai ver zumbi no corredor aqui? Não veio. Tiro no coco. Tiro no coco. E tiro no coco. Beleza. Vamos lá. Recarregar. Bom, eu sei que tem muito zumbi aqui, né? A gente viu que o que eu trouxe pra cá não representa a realidade da coisa. Vou até tirar daqui da tela, senão vai me atrapalhar. Ah, mano. Como é que é esse tiro? Aê, pô. Pronto. Recarrega e vai. O problema é que ele tira o carregador, né? E aí tem que carregar o restante, né? Porque eu só usei seis tiros. Então ele vai e recarrega mais seis tiros. E assim por diante. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Ah, eu pensei que tinha mais. Eles meio que deram uma espalhada. Bom, se for assim tá bom. Aí tranquilo. É, eles tão vindo agora, né? Aqui, ó. Filipe indiana. Ah, mata. Mata. Mata esse danado. Beleza. Oito mais um. Tá vindo alguém aqui? Tá. Filha da mãe. Falei na hora. Vem vários, na verdade, né? Se eu carregar já vai aproveitar que eu andei. Não é de todo ruim, não. Calma. Se acalme. Pronto. Agora eu pego distância. Começou a chover. Muito bom. E tiro. Aí. Mata. Mata, mata, mata tudo. Assim que eu gosto. Deixa eu recarregar. Aproveitar que eles tão longe. Ai. Arma de fogo é muito bom no jogo, né? Só dá trabalho de conseguir. E opa. Mas depois, mano. Não tem mais como voltar pro melee. Ainda mais se tiver com uma quantidade absurda de munição igual eu tô. Aí não tem como mesmo. Tô em pânico. Nada que o milagroso álcool não resolva. A música dá uma baixada. Que é um ótimo sinal. Acho que uma coisa que tá me ajudando muito é o silenciador também, viu? O silenciador tem que ser levado em consideração aqui. Droga. Tão os carros na frente. Morre. Mais alguém? Não. Limpar esse shopping é um sonho realizado, hein? Aqui. Morre. Boa. Recarrega. Faltou um marcadorzinho pra mostrar quantas balas faltam pra recarregar todo o carregador, né? Dá pra ver, mas tem que tá com o inventário aberto. Mais alguém? Pô, eu gritei pra cacete dentro do shopping. Não é possível que não tenha saído todo mundo que era pra sair de dentro das lojas, de tudo. Tá me ignorando. Olha o Pemira. Que nível que tá agora? Eu quatro. Eu gostei. Não gostei desse cara aparecendo aqui do nada. Beleza. É pular não. É pular não. Alguém por trás? Não. Carrega. Ai. Eu fiz a pior coisa que você pode fazer no Project Zumboid agora, que é tirar a mão do teclado e do mouse. Isso aqui é um galpão. Olha, um galpãozinho aqui. Alguém me viu? Tem um cara lá na frente, ó. Vai morrer, ó. Toma. Na nuca pegou o tiro. O que tem aqui de bom? Sapato. Calça. É o armazém da loja de roupa. É, mas eu não vi nenhuma roupa de frio mesmo aqui não, viu? Friozão brabo? Sai pra lá. Tentando me pegar... Na crocodilagem, mano? Deixa eu sair daqui logo. Sai, vai lá. Vai pisar. Toma. Você é louco? Os zumbis estão na maldade mesmo. Agora eles estão na maldade. Estão teleportando, pô. Certo. Não vou mais gritar dentro do shopping. A partir de agora a gente vai matar o que tiver. Eita, tem bastante ainda. Zumbi atrás de mim, mano. Aí não dá, né? Aí não fortalece a amizade. Isso, a arma emperra na hora que o zumbi está em cima. Toma. Toma. Aí, boa. Mais alguém? Não, meu filho. Não é assim, não. É, bom que veio todo mundo, né? Lá vem até quem não era pra ver. Acabou. Esses são os grupinhos, né? Os zumbis, nas configurações do mundo, eles ficaram... A configuração ficou pra eles agruparem até grupo de 20 zumbis. Então, isso significa que um líder consegue agrupar pelo menos mais 19 zumbis com eles. Mas não quer dizer que seja obrigatório, tá? O agrupamento de 20 zumbis. Pode ser menor que isso. O que você pode setar é o agrupamento máximo. Nas opções lá, você pode setar o agrupamento máximo dos zumbis. O padrão é 20. Vai fora, Tiro. Certo? O Tiro tá pegando na bicicleta. Bicicleta é feita de... Inubitênio. Toma. Certo? Olha aí. Acho que vai, hein? Acho que vai. Três da tarde. Missão de hoje é limpar o shopping. Mais alguém? Não. Só tô um pouco em pânico. Mas nada que a marvada não resolva. Pronto. E ainda é analgésico ainda por cima. Pura tristeza. Cegueira. É a garrafada do norte. Tá acabando, hein? Tô sentindo que tá acabando. Ih, errei. Mas errei feio esse tiro. Ok. Calma, Marcelo. Sem... Sem afobar. Você tava indo bem até agora. Faz... Faz teu nome. Faz teu nome. Mesmo assim, eu prefiro a Calibre 12. Vou ser sincero com vocês. Calibre 12 é... É vida. Escopetinha. Tudo bem que você não tem toda essa distância, né? Pra acertar. Mas pra mobar, meu amigo... É coisa linda. Tá certa? Aí. Ó. Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi. O que é isso aqui? É um zumbi parado aqui? Travado ali. Será que eu consigo matar daqui? Não consigo. Matei lá fora um. Você tá travado aí? Poxa. Um bugou a arma. Tá, mata sim, pô. Se eu tiver no malandro. Deu bom? Pé de cabra, ó. Muito obrigado. Tava precisando. Tava sem pé de cabra. Ah! Nossa senhora. Estátua mãe. Vitamina. Me ensina a ficar cansado. 10 pra 5 da tarde. Tá bom, né? Amanhã tem mais. Deixa eu só resolver esses daqui. Toma. Toma. E toma. O apesar que vai dar 5 horas da tarde. Tá cedo ainda, né? Dá pra... Brincar lá um pouquinho. Tem mais? Pô, não para de chegar. Tremou de novo a arma. Sai, demônio. Toda vez que eu paro aqui pra atirar, eu fico com as costas viradas pra essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, ó. E pode vir um vídeo lá. Será que foi? Não é possível. Ó, o vídeo se arrastando lá embaixo. Eu acerto você mesmo se arrastando. Falei? Cansei. Hora de dormir. Vou lá dormir. Amanhã tem mais. Então, das contas, o cidadão acabou dormindo até 2 horas da tarde, né? Aparecendo adolescente. Deixa eu tomar uma birita aqui. E vamos lá finalizar a fatura. Que deve ter pouco zumbi agora lá. Isso. Não pula não o muro. Tá morrendo, pô. A minha... Minha M16 ainda... Tá em perfeitas condições ainda. De uso. Vamos lá. Juntar sem som, pô. Tinha tirado a música aqui. Aí, pronto. Olha aí que beleza, ó. Quase tudo nós. Quase. Eu acho que talvez... É, tem bastante zumbi ainda. Tô um pouco estressado ainda. Mas eu acho que talvez agora já dá pra limpar daqui de dentro, viu? Talvez já seja possível. Vamos ver se é possível, né? Alguém de trás? Não. Ó, que tiro, hein? Matar esse e recarregar. Tá com luva de boxe. Mais um pé de cabra. Mais alguém aqui? Alguém nas costas? Não. Dez tiros. Aqui eu tô vindo pra liquidar a fatura, né? Matei lá embaixo. Vacilão. Quatro tiros. Quatro tiros. Emperrou. Tá bom. Mais um aqui. Nice. Recarrega. Eu acho que deu, hein? Eu acho que o shopping é nosso. Só uma barrinha aqui de proteína. Será que dá tempo de comer? Não vai dar, né? O zumbi vai. Maldito. Sai. Sai. Toma. Toma. Antidepressivo. Cuidado com os antidepressivos, que agora eu tô comendo muito... Ó, tá vindo mais zumbi ali. Eu tô tomando muito álcool, né? Ultimamente. Dando umas goladinhas no álcool. Aqui, ó. A barra de proteína. Pode comer. Falando isso, eu emagreci demais. Tô com 74 quilos. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Bom, do lado de lá parece que não tá vindo mais ninguém. Só tá vindo da esquerda e de cima. Aí me perrou. Ok. Ok. Olha aqui, filho da mãe. Cadê enxadado uma minhoca? Ih, errei. Nice. Aparentemente o lado de cá tá livre, hein? Essa é a impressão que eu tô tendo. Deixa eu recarregar. Porque do lado de cá vocês perceberam que não veio nada, né? Não veio nada do lado de cá. Só tá vindo daqui e daqui. O que é normal, né? Já que eu nunca fui nessa área aqui. E minha comida lá da base tá acabando. Oxe, o zumbi recarregou a vida inteira, né? É cara de pau, mano. Ih, tá vindo gente lá de cima ainda. Isso é bom ou é ruim? Deixa eu mastigar uma nicotina aqui. Aí. E tomar mais um gorazinho. Pronto. Só pra dar aquela... Calibrada aqui na mira. Olha a mira voltando conforme eu aí. Tô com dor, né? Dor de cabeça. Ah! De onde você veio, pro filho? Tá de sacanagem comigo? Bom, eu tô o tempo inteiro aqui no meio do shopping. Tô conseguindo dar conta dos que tão vindo. Então, eu acho que... É um bom sinal. Será que vale a pena subir essa escada aqui? Ih, cara. Eu tô ouvindo barulho de zumbi batendo em porta. Ê! Que isso? Maluco! Quase que eu fui! Eles estavam parados ali atrás da porta. Mano, se eu morresse ali, eu... Mano, eu ia... Olha. Vou nem falar nada. Deixa eu agachar. Eles estavam aqui, ó. Eu tô ouvindo barulho de zumbi batendo. Mas batendo muito. É aqui? Não, não é aqui. Aqui não tem ninguém. Opa! Cervejinha. O que mais tem aqui? Maceia de carne. Comida. Tudo aqui eu pego. Vou pegar tudo. Será que tem livro aqui? Bom. Já li, já li. Dança 5 eu não tenho. Armadilha já... Tenho, 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 tenho. Tudo eu tenho aqui. Olha o barulho que esses zumbis tão fazendo. Olha que malandro! Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Toma. É onde esse barulho, mano? Deixa eu recarregar primeiro. Aqui, outro galão de água. Salgadinho. É aqui, ó. Quase isso, porra. Filha da mãe tava ali esse tempo todo. Mas não é porque eu ainda tô ouvindo. Caramba, outro galão de água. Mano, tem muito zumbi lá fora. Se eu atirar, eles vão ver. Mas eu tô curioso demais. É daqui, ó. Poxa, cadeia aqui. Tem uma cadeia dentro da... Ah, você tá de sacanagem. É uma reserva de arma aqui, mano. Cheio de munição. Nossa, muita coisa. Não consigo nem ver. Pera aí. Putz, tem uma galera ali, hein. Por que será que eles tão batendo ali? Olha aí. Lâmpada da arma. Tá, ok. Eu não preciso de munição e nem de arma agora. Pálvora eu posso até pegar. Deixa eu tomar um biricutico aqui. Chega. Comer aqui uma... Uma bombinha de mascar. Mais uma. E mais uma. E mais uma. Uma baixada nesse estresse. Tá, então temos outra reserva de armas. Pegar esses galão de água. Só que ele é pesadão, né. Deixa eu despejar a água no chão. E pegar o de lá de cima também. Pegar esses garrafão pra encher de água. Eu vi alguma coisa aqui. O que foi que eu encontrei aqui? Passagens secretas mensais. Ensina receita. Construir passagem secreta. Entrada secreta. Vou ler. Pronto. Agora eu sou um ninja. Que nós temos aqui. Deixa eu tirar também esse aqui. E despejar no chão. Pronto. Cabe aqui? Pior que cabe. Como é que o cara consegue colocar dois galões de água de 20 litros numa mochila? Mano, quer saber? Sete da noite. Eu consigo levar esse cara aqui. Esse cara aqui eu consigo levar, viu. Eu consigo levar o bebedouro. O zumbi vindo, ó. Pesa 10 quilos só, pô. Eu consigo carregar. Pronto. Agora eu tenho um bebedouro. Galera, vou voltar pra casa. Tá à noite já. Tá anoitecendo. Amanhã tem mais. O shopping é nosso. Isso que importa. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí